Beleza galera da estética, dá uma olhada onde eu estou, no stand da Rupers, aqui no Sema Show. A Rupers que participou lá do DTU Fest e arrebentou lá, dá uma olhada o que eles têm por aqui. Se liga só nessas politruis. Que loucura! Olha os equipamentos. Aqui cada uma delas tem o seu dono com a plaquinha embaixo aí, dá para saber quem que é o dono da politriz e o que ele faz aí. Vamos dar uma volta pelo stand, conhecer um pouco melhor? Se liga aí na coleção. Vamos dar uma volta aqui pelo stand e ver o que tem de novidade aqui. O pessoal distribuindo brindes aqui, aquelas coletizinhas que a gente usa de chaveira, eu já peguei o meu. Aqui alguns equipamentos. Exposição das máquinas, né? Parece que eles precisam presenciar alguma coisa aqui. Aqui estão os equipamentos. Está aqui. Obrigado.